Quanto aos elementos da responsabilidade civil, ela pode ser subjetiva ou também pode ser objetiva. Quando a responsabilidade civil é subjetiva, a vítima deverá comprovar que houve conduta humana, culpa, nexo causal e dano. Já na responsabilidade objetiva, os elementos são os mesmos menos o elemento culpa. Vale lembrar que no código civil o que predomina é a responsabilidade civil subjetiva e apenas de forma excepcional é que se atribui responsabilidade objetiva.